Secretário, uma das metas do governo Marconi é descentralizar o atendimento à saúde, desafogando o Hugo, por exemplo, e levando o atendimento para o interior do estado, para os municípios. O senhor já começou essa conversa com os prefeitos, com os secretários municipais de saúde? Bom, hoje é nosso segundo dia, né? Porque é tempo hábil para fazer tudo isso aí, ainda não foi possível. Mas é claro que essa é uma filosofia, desde quando foi implantado o Sistema Único de Saúde, da gente levar às mais baixas instâncias o poder administrativo da área de saúde, haja vista a complexidade que a rede toda tem. Aqui em Goiás, alguns municípios já foram e já têm a gestão plena, como é o caso que eu já citei aqui de Goiânia, mas nós precisamos de fazer o que a gente chama de complexo regulador, que é criar em todas as regionais essa questão de referência e contra-referência. Enfim, essa é uma estrutura que nós temos que montar em parceria com todos os municípios de todas as regiões. E isso será também outra prioridade. Aliás, a área de saúde praticamente quase tudo é prioridade, porque não pode haver nenhum tipo de paralisação de qualquer tipo de atendimento. Então, essa área de saúde, a pedido do governador Marconi Perillo, nós vamos nos empenhar para poder fazer com que o Sistema Único, de fato, funcione para todo cidadão e toda cidadã de Goiás. Aproveitando a questão do funcionar, o Hospital de Santa Helena ficou pronto e foi inaugurado agora no final da gestão do governador Alcides Rodrigues. Quando é que ele vai estar pronto realmente para funcionar? Quando é que ele vai estar atendendo a população? Esse é um hospital que já foi feito no passado, aí com todo o critério de funcionamento, que já foi contratado, inclusive, uma empresa particular para poder gerir o hospital. E é claro, se não houver nenhum tipo de irregularidade que possa impedir o funcionamento, nós haveremos de colocar em funcionamento o mais rápido possível. A prioridade do governador Marconi Perillo é essa, de colocar em funcionamento tudo que já existe, para depois pensar, então, em novas construções. Secretário, agora em relação à dengue, uma doença que preocupa bastante, aí o período chuvoso, no ano passado matou em Goiás mais de 60 pessoas. Que medidas o senhor pretende adotar nesse início de governo para inibir essa epidemia? Veja bem, não é só a dengue, né? Mas todas as epidemias, a Secretaria de Saúde tem uma responsabilidade muito grande de ajudar e participar juntamente com os municípios. Mas essa é uma ação municipal. Nós vimos aí o nosso secretário Elias Rassi, secretário do município, reunido já para tratar justamente dessa questão da dengue. É uma prioridade que a gente tem que ver nessa época, principalmente chuvosa, haja visto o crescimento do mosquito transmissor. Eu quero até, inclusive, fazer um pequeno reparo aqui na questão do secretário de saúde, que apesar do relacionamento que tínhamos e teríamos com o antigo secretário, mas o Elias Rassi é uma pessoa que trabalhou conosco na Secretaria Estadual de Saúde, é um grande sanitarista, está em boas mãos a Secretaria de Saúde e nós haveríamos de estreitar cada vez mais esse relacionamento com a Secretaria de Goiânia. Mas não é só de Goiânia que tem dengue, em vários outros municípios, nós haveríamos de manter um bom relacionamento para poder oferecer aquilo que de estrutura precisar para os municípios, mas a dengue mata, nós já tivemos o recrudescimento da doença e nós precisamos de fazer um combate. Eu acredito até que, enquanto nós não tivermos a consciência de todo cidadão, é claro que o Estado tem que ter a sua responsabilidade, a Prefeitura tem que ter a sua responsabilidade, mas cada cidadão e cada cidadã tem que se conscientizar da responsabilidade que ele tem para poder impedir que a dengue prolifere. Nós sabemos muito bem, eu acho que toda a população está consciente da maneira de crescimento e proliferação do mosquito da dengue e é preciso que a gente faça esse combate até que nós conseguimos ter vacina ou outro combate mais adequado ao mosquito. E como é que vai funcionar a implantação da escola de saúde pública? Ou então a reimplantação, como o senhor falou, que ela já existiu? Veja bem, houve, a meu ver, um equívoco na administração anterior de colocar e centralizar na Secretaria de Fazenda várias ações, inclusive a escola de saúde pública. Não tem como a escola de saúde pública ficar gerenciada por uma secretaria que não tem nada a ver com a pasta de saúde, porque há particularidades, peculiaridades da área de saúde que é inerente a quem administra a saúde, aos profissionais da área de saúde. E isso já na administração passada já havia voltado para a Secretaria de Saúde e nós agora veremos de fazer com que ela volte a ter aquela função princípua de treinar os nossos profissionais da área de saúde. Secretário, agora ontem o governador Marconi Perillo anunciou aí vários cortes de gastos. Como o senhor pretende trabalhar? O senhor acredita que há recursos suficientes para investir, para injetar na saúde do Estado? Os desafios estão aí para nós enfrentarmos juntos, né? Porque nós somos um secretário que faz parte de uma equipe de governo que tem um grande projeto pela frente. O governador Marconi Perillo é uma pessoa que dá o exemplo de trabalho e nós haveremos de superar todos os obstáculos. Aliás, obstáculos foram feitos para superar. O que nós não podemos aceitar é como aconteceu no passado, justamente por causa dessa burocracia que implantaram na área de saúde, é nós devolvermos recursos. A Secretaria de Saúde devolve recursos ao Ministério da Saúde para não conseguir gastar. Isso é que não pode deixar acontecer. Agora, já que a Secretaria vai ter essa autonomia, a responsabilidade é nossa e nós haveremos de gastar e bem todo o centavo que for destinado à área de saúde. Agradecemos a presença do Secretário Estadual da Saúde, Antônio Faleiros. Obrigado, senhor. Muito obrigado a vocês, uma boa tarde. Obrigada. Parabéns pelo novo programa. Obrigada. Bom, a seguir, o excesso de chuva pode prejudicar a safra de grãos. A Federação da Agricultura de Goiás prevê aumento no preço de alguns produtos.